A GRIVAL terá autocarro gratuito da cidade até à feira. Notícias no RCP, uma edição de Anabela Machado. A GRIVAL Bus é o nome do autocarro que vai transportar gratuitamente os visitantes para a GRIVAL. O autocarro tem como únicas paragens o Campo da Feira, no centro da cidade de Penafiel, e o Parque de Feiras e Exposições, onde se realiza a GRIVAL. O transporte vai deslocar-se de forma gratuita de 15 em 15 minutos. A GRIVAL vai decorrer de 19 a 28 de agosto e o GRIVAL Bus vai fazer o percurso todos os dias. A tradicional Feira das Cebolas, mais conhecida por Feira de São Bartolomeu, já está a decorrer na Avenida Gaspar Baltar, junto ao Santuário do Sameiro, em Penafiel. A feira começou no dia 15 e vai terminar dia 28. Este ano há menos cebolas e, por isso, o preço aumentou. Dizem os produtores que este ano houve menos cerca de 40% de cebolas em comparação com o ano passado. O preço é de 1 euro ou de 1,5 euro o quilo. A Feira das Cebolas é promovida pela Câmara Municipal de Penafiel, em parceria com a Conferaria do Presunto e da Cebola do Tâmega e Sousa, Cooperativa Agrícola de Penafiel e Junta de Freguesia Local. O habitual concurso das cebolas para eleger a melhor cebola garrafal terá lugar na próxima terça-feira, dia 20. Depois, no dia 24, dia de São Bartolomeu, realiza-se a tradicional Festa da Cebola. A Feira de São Bartolomeu assinala este ano 281 anos de tradição e é uma iniciativa que pretende apoiar os produtores locais na promoção e na comercialização da cebola. O município de Paredes convida a percorrer as quintas senhoriais do Conselho no próximo dia 27 de agosto. O Programa Cultural e Turístico Descobrir Paredes, assim se chama, pretende dar a conhecer locais pouco comuns no Conselho e, através do percurso, descobrir pormenores e encantos da região. No último sábado de agosto, o ponto de encontro será na Biblioteca Municipal de Paredes, pelas oito e meia da manhã e a atividade irá prolongar-se até à uma da tarde. As inscrições já estão a decorrer. A terminar, a notícia de que o município de Felgueiras venceu o Complexo Desportivo do Ano 2022 na categoria de municípios entre 50 mil e 100 mil habitantes, pela cidade social e no âmbito do programa Municípios Amigos do Desporto. Em segundo lugar ficou o município de Portimão e, em terceiro, o município de Paredes. O programa Município Amigos do Desporto constitui uma rede da qual fazem parte mais de metade dos municípios portugueses. Um grupo de partilha de boas práticas no que respeita às atividades físicas e ao desenvolvimento desportivo. A CIDADE NO BRASIL